Galera, eu vou assistir uma live do cabudo aqui Vou deixar os caras tirando a pvp Tô assistindo a live aqui, não é esse cara não Acabei de matar o domínio de server, o i-hole Vou deixar o seu dono assistindo o vídeo aí Vou deixar a live dele também Bom, não sei se eu vou deixar a live dele aí, vai estar ainda mais Então a gente ia atrapalhar não, não ia atrapalhar, não ia atrapalhar, não ia atrapalhar Não, não, não deixei Só vamos ficar passeando perto pra aparecer no meio Pode ter um carinho que tava pedindo sair Olha, dá pra aparecer na live do bó Aparecim 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 de novo Não vá comprar o outro dispositivo Não vá comprar o outro Quanta sopa aí, Zana? Tá correndo por quê, Lesb? Me fala. Ah, velho, velho tá ajudando, mano. Tem ninguém ajudando, não. Poxa, eu não tô vendo ninguém. Poxa, o cara tem visível, velho. O cara tem visível pra mim, velho. O cara tem visível, então, pra mim. O cara tem visível pra mim, velho. O cara tem visível pra mim, velho. O que tá aí, né? Eu acho que esse... Pega isso aí, pega isso aqui. Tudo de novo? Ah, não, velho, dá não. Por quê? Bora pra outra... Bora fazer o seguinte, ó. Ó. Chega aqui. Pega a sopa aí e... Calma aí, não dá tempo em mim ainda não. Dá tempo em mim, dá tempo em mim. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Sim, não. Espeio, não. Não vou te... Ah, mano. Não, mas vai de... Morda, mano. Tanto faz. Vai, três, dois, um